O ano de 2015 terminou e não deixou saudade para a indústria automobilística. E o que será de 2016, hein? Segundo os dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a expectativa de um ligeiro crescimento de 0,5% na produção do mercado brasileiro, com uma leve estabilidade em comparação com o ano passado. Para a Anfávia, entidade que representa os fabricantes de autoveículos e máquinas autopropulsadas, dois fatores principais contribuíram para esta análise. O aumento das exportações e a redução da participação dos importados, que tendem a ser substituídos por produtos nacionais. Esses dois fatores, aliados a uma estabilidade do contexto macroeconômico, maior número de dias úteis e expectativa de lançamentos, levam a entidade a acreditar em aumento da produção este ano, mesmo com alguma retração do licenciamento. A entidade prevê que os licenciamentos de autoveículos em 2016 devem cair 7,5% quando comparados com o de 2015. Para exportações, o novo crescimento deverá ocorrer este ano. A projeção é de elevação de 8,1%. A Anfávia divulgou que 2,57 milhões de unidades foram negociadas em todo o ano de 2015, representando uma retração de 26,6% com relação às 3,50 milhões de 2014. No segmento de caminhões, houve retração no licenciamento de 47,7%, com 71,7 mil unidades de 2015. Já em 2014, foram 137,1 mil.